Boa noite, estamos aqui com a Eva Pereira. Eva, qual é a importância desse festival aqui em Milão para ti? É imensa, não só para mim, mas para o cinema brasileiro, para a cultura brasileira, que é um portal de difusão da nossa cultura, dos nossos talentos. É a oportunidade do público italiano, da gente estar chegando nesse lugar. Então, nesse momento que a gente vê as salas de cinema brasileiro, a dificuldade mesmo de se colocar um filme no mundo, o meu, por exemplo, foram 20 anos do momento que eu decidi contar essa história para ela chegar aqui. Então, esse trabalho do festival, da equipe do festival, da idealizadora desse festival, a Regina, é muito importante para a arte brasileira no todo. E fala um pouquinho do teu filme, conta um pouco qual a mensagem que ele traz, como tu fez. Barulho da Noite, eu digo que não é bem, foi só um filme, né? É uma missão de vida. Para contar essa história, eu vim para o audiovisual. Eu me tornei cineasta, eu transitei de todos os departamentos, do estágio de produção, a chegar assistente em direção, me tornar diretora para fazer esse filme. Não chegou o ser cineasta antes, chegou antes. Eu preciso contar essa história. Então, é uma história baseada em fatos reais. Ela é inspirada, não é baseada. Foram dez anos de pesquisa. Dez anos de pesquisa. E é um grito que eu acho que precisa ser dado, ser ecoado. É um tema que o Brasil não gosta de falar. É aquele tipo de tema que vai para o tapete. Mas a gente tira para o meio da sala. Muito obrigada. 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 Obrigada.